Oi povo, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho de tutoriais, acho que é tutoriais ou é de aplicativos que vão te ajudar aqui no youtube e hoje eu não podia deixar de trazer esse aplicativo pra vocês que é um aplicativo que eu amei é o aplicativo Legend eu vou escrever aqui pra ser Legend que é um aplicativo onde você consegue fazer vinhetas muito legais com vários tipos de letras, formas e maneiras e você pode trocar de acordo com os temas do seu vídeo então, hoje o vídeo vai ser sobre isso é um vídeo bem rapidinho, mas ele é muito útil gente, desde que eu descobri esse aplicativo eu fiz meu Deus, obrigada porque antes eu me matava fazer, né, introdução de vídeo então é isso, se você quer aprender a fazer fica ligadinho que eu vou mostrar pra você já roda a vinheta bom gente, desculpa se a imagem estiver um pouco granulada, tá? mas é porque minha câmera é HD, mas não filmava aquelas maravilhas mas acho que dá pra vocês verem o aplicativo que eu falei pra vocês é esse aqui, ó ele é o Legend deixa eu colocar pertinho pra ver se vocês conseguem ver ó Legend, tá vendo? Ele não quer focar, mas dá pra ver, né? então aqui eu vou mostrar pra vocês como ele funciona você clica nele e ele vai abrir essa interface, tá vendo? com essa mensagem que é o campo aonde você vai escrever, tá vendo? aí aqui, vamos supor, eu vou apagar e vou escrever o meu nome vamos dizer que eu quero criar uma vinheta com o meu nome aí você aperte esse botãozinho de play nesse botãozinho você vai ter a opção play que vai começar a rodar o vídeo você tem essa opção aqui de capturar uma imagem que é capturar uma imagem do seu celular tem a opção de tirar a foto tem a opção de pesquisar e tem a lixeira eu vou dar o play pra vocês verem como que fica no primeiro efeito tá? dá um ok e aqui a gente dá o play ó, esse vai ser o primeiro efeito ó, tá vendo? aqui em cima são os temas que são as letras e fontes que tem tá vendo? cada um vai ser um tema diferente ó, conforme você vai colocando você vai vendo cada arte, tá vendo? e tem várias várias, várias, várias espero que deixe dando pra vocês verem ó, tem umas que é bem grandona bem divertidas tem umas pequenininhas ó, tá vendo? super legal e você pode escrever o texto que você quiser aqui embaixo são as cores não sei se dá dano pra ver ó, aqui embaixo são as cores tá vendo? deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás pra vocês conseguirem ver aí tá vendo? aqui embaixo são as cores e aí aqui você muda a cor conforme você muda a cor vai mudando as duas tanto a letra de dentro quanto a letra de fora tá vendo? ó, vou colocar azul pra vocês verem e é isso gente o negócio é brincar é ir testando todas as letras todas as cores e ver qual que se encaixa melhor pra você ó, olha que legal e também tem a opção de você colocar a música tá? você também consegue mas não no aplicativo no aplicativo você só consegue salvar assim ó tá? você só consegue salvar a arte que você fez depois que você for escolher a arte que você quis você tem que escolher como você quer salvar você quer salvar em modo quadrado que é tipo pra Instagram e tal ou você quer salvar no formato pra vídeo antes de você salvar o vídeo você tem que vir aqui nesse simbolozinho tá vendo? e escolher o que você quer se você quer paisagem ou quadrado quadrado a gente sabe que é pra Instagram como é pra vídeo você tem que sempre salvar em paisagem e você tem que escolher entre 720 megapixels 512 ou 1800 eu já eu salvo em 720 porque eu acho 720 tá bom mas se você quiser ó tá escrito aqui 720.800 são apenas para reprodução de vídeo é qualidade tá gente eu salvo em 720 acho que tá bom e aí você dá um ok tá salvo o formato que você quer certo? e aí deixa eu só trocar aqui pra ficar uma letra grande fica mais legal e aí depois disso você vai salvar aqui nesse símbolo você já compartilha deixa eu coisar aqui pra vocês verem ó nesse símbolo aqui você compartilha direto nas redes sociais aqui é pelo Messenger aqui as redes sociais e aqui é pra salvar aí é só você clicar aqui e você escolhe se você quer salvar em GIF que é como imagem ou se você quer salvar como vídeo como a gente quer salvar como vídeo a gente clica aqui e aí você vai ver ó que ele vai tá rodando ali embaixo que ele vai tá salvando como vídeo quando esse circulinho todo fechar quer dizer que ele já salvou como vídeo você pode ver que já tem até um play ali em cima que tá constando que tá salvando como vídeo bom galera depois que ele salva como vídeo é só você ir lá na sua pasta de vídeo que ele vai tá salvo aqui tá vendo ó ele salva como vídeo super legal e depois disso você escolhe ó tá vendo o efeito muito legal né depois disso você escolhe é se você quer editar aqui mesmo no celular com o aplicativo ou direto no seu notebook e esse é o aplicativo de vinhetas que eu uso pra fazer essa introduçãozinha do meu canal tá bom e aí gostaram me falem aí bom gente e esse é o vídeo sobre o aplicativo legend desculpa a filmagem mas é porque não sei porque minha câmera não dava foco ficou bem ruim mas eu espero que vocês tenham entendido passo a passo de como funciona gente é muito simples se você mexer uma vez você já vai pegar o jeito e já era você já vai tá pronta tá bom qualquer dúvida que vocês tiverem deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou tá respondendo pra vocês tá bom e se você tiver alguma dica de algum aplicativo de legenda ou alguma coisa assim que possa melhorar meus vídeos e os seus também coloca aqui na descrição pra mim que eu vou testar e vou gravar vídeo aqui pra tá repassando pra outras pessoas aprenderem também tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou não deixe de dar o meu joinha se inscrever no canal que toda quarta e domingo tem vídeo novo isso mesmo gente quarta e domingo não vai furar comigo hein então é isso espero vocês aqui e até o próximo vídeo nossa gente hoje eu tô toda enrolada toda cagada mas é isso aí beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo esquece do meu like e falar aqui embaixo o que você achou tchau tchau